20 de Abrilho de 2013 foi dia de derby no Estádio da Madeira, com o Nacional a receber o Marítimo. A equipa visitante marcou primeiro, já na segunda parte, por suco, mas a reação ao Vinegra foi pronta e eficaz. Aos 61 minutos, Cláudio Miri empotou o jogo na transformação de um penalti. Oito minutos depois, Daniel Candeias consumou a reviravolta, garantindo a conquista dos três pontos. Com o triunfo neste dia, a equipa treinada por Manuel Machado continuava na corrida por um lugar europeu.